Deixa eu te contar uma história. Um belo dia o pai chegou para o filho e falou assim, filho, hoje, esse dia, eu sou totalmente seu. Você escolhe o que você quiser comer, onde você quiser ir, o que você quiser fazer. Hoje eu tirei o dia para você. E aí eles foram juntos, aí foram num parque, foram almoçar junto num restaurante, eles se divertiram, foram na piscina, comeram sobremesa, foram na sorveteria, o menino aproveitou o dia inteirinho com o pai. Chegou em casa, foi lá tomar um banho, cansado, aí o pai o levou até o quarto, deitou, aí o pai deu um beijo e disse, boa noite, filho. Ele segura na mão do pai e diz, não, pai, vamos orar. E aí ele faz uma oração e ele diz assim, Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, porque o meu pai é o meu herói, ele é sensacional, ele é fantástico. O pai, um, um nó na garganta. Mas, respeito a oração da criança, deu um beijo de boa noite, o menino falou, bença, pai, e ele, Deus te abençoe. Ele sai e fecha a porta, ele vai para o seu quarto do lado, cai de joelho e diz, Deus, não houve oração do meu filho, porque eu sou adútero, eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu sou corrupto. E naquele momento que ele vai confessando aquilo que ele é, há um quebrantamento. Ele começa a chorar copiosamente. E naquela noite, Deus restaura a sua vida e o transforma de forma poderosa. sabe o que eu quero te dizer? Saiba que seu filho aprende não o que você fala, mas aprende aquilo que vê você fazendo. Porque ele, você, é o herói dele. É você que é o espelho dele. E eu quero que você saiba que o seu filho está orando assim, pai, eu quero ser igual. O senhor, ele está orando dizendo, Deus, eu quero ser igual ao meu pai. Uma menina dizendo, Deus, eu quero ser igual a minha mãe. Ei, se seu filho fizer essa oração, como é que você vai ficar? Eu quero que você refletisse sobre isso. Você é o espelho do seu filho. Fica com essa mensagem. Vamos para cima. Deus te abençoe. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.